Almoçar com o papai? Hora do almoço, vamos almoçar, né? Comer feijãozinho? Com toda esta energia, é difícil imaginar que o filho de Girlândio e Josane foi diagnosticado com um grave problema no coração, ainda nos primeiros meses da gravidez. O casal conta que fez vários exames médicos para confirmar a preocupante notícia. Eu fiquei arrasado, né? Não era fácil. Eu ficava pensando assim, nossa, logo no coração... Caio foi diagnosticado com estenose aórtica, uma doença do coração que não permite que a válvula abra e reduz o fluxo de sangue que sai do órgão. A operação intrauterina era a solução para o caso dele, um procedimento extremamente delicado que foi realizado no Hospital do Coração, em São Paulo. Quando Caio nasceu, ainda precisou passar por mais duas cirurgias para ajudar a manter o crescimento do ventrículo esquerdo. A cada 100 crianças no Brasil, uma nasce com algum tipo de cardiopatia, às vezes grave, que faz com que o bebê não sobreviva. Por isso, a importância de exames preventivos, como o ecocardiograma fetal ou o teste do coração feito após o nascimento. Se algo for detectado, existem cirurgias que podem salvar vidas, até mesmo com o bebê ainda na barriga. A medicina fetal tem crescido muito nessa área e na área de cardiologia acho que a gente está provando o benefício do tratamento precoce. Para o médico Luiz Fernando Caneu, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, o diagnóstico precoce de doenças congênitas pode ser determinante para reduzir uma das principais causas de mortes entre crianças de até um ano de idade. Se nós tratarmos adequadamente as crianças com malformações cardíacas, que correspondem a 80% das malformações congênitas, nós vamos ter um impacto importante na diminuição da mortalidade infantil. Mения Mãos 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 E, 3º, 1º, 1º… A CIDADE NO BRASIL